Nossa reportagem obteve com exclusividade estas imagens que mostram a vítima saindo de casa pela última vez. Lucas André Xavier de Oliveira, de 23 anos, desapareceu depois disso no dia 21 de novembro. De início, a investigação ficou a cargo da delegacia que investiga pessoas desaparecidas. Logo após a família noticiar o fato à polícia civil, e aqui no grupo de investigação de desaparecidos, nós começamos a coletar as primeiras informações e começamos a verificar que poderia se tratar de um desaparecimento criminoso. Neste caso, o Lucas André, a vítima, ele morava aqui na região dos Jardins do Cerrado 7. Ele estava atuando junto ao tráfico de drogas aqui na comunidade. Estava trabalhando para o tráfico, dentro da estrutura do crime organizado. Passava droga. Inclusive, foi isso que fez com que ele fosse escolhido como alvo. Escolhido no tribunal do crime para perder a vida. Um dia antes do desaparecimento, na data do dia 20 de novembro, ele teria perdido uma quantidade de droga do crime. Uma quantidade em maconha. Cerca de 2 quilos de maconha. A parte de cima do crime entendeu que ele talvez estaria querendo ali dar o banho na droga. Levar na mão grande. Ou mesmo que ele seria um cagueta. Um X9. Que ele estaria ludibriando o crime, talvez passando informações para outro grupo. Não se sabe por que esses bandidos chegaram a esta conclusão. O que se sabe é que o Lucas André, ele foi atraído pelo comando dessa facção criminosa. Uma facção criminosa oriunda do estado do Rio de Janeiro. Anote aí. Com um braço, com uma ramificação aqui no estado. Este rapaz, muito jovem, Yuri Alexandre, que é procurado pela polícia. É um rosto que já está ficando conhecido. Até porque, se a gente lembrar um pouquinho antes, Na reportagem sobre o caso do assassinato encomendado do casal, também do tráfico de drogas, no Jardim Vila Vitória, esse rapaz, Yuri Alexandre, é um dos executores. Ele é apontado pela polícia como um dos executores. Que, inclusive, estaria hoje fugido, homiciado, Numa comunidade dominada por essa facção criminosa no estado do Rio de Janeiro. Em novembro, ele é o suspeito de ter encomendado a morte do jovem Lucas André. Aí, com dois outros funcionários da facção criminosa, do crime, ele determina, segundo a polícia, que o Lucas André teria que ser atraído. Eles falam que ele vai ter que cometer esse assalto na casa de um agiota, que tinha um cofre, ele ia localizar esse cofre, pegar o dinheiro e estaria sanado a dívida. Mas, na verdade, ele estava sendo atraído para ser morto. Nessa imagem que nossa reportagem obteve com exclusividade, Lucas André sai e entra no carro com esses dois rapazes. Daqui, do Jardim do Cerrado 7, ele toma um rumo, então, desconhecido. Na cabeça dele, ele participaria de alguns assaltos. Mas não é isso que acontece. E aí, nós já temos quatro personagens nessa história trágica. A vítima, o mandante, os dois executores que vieram juntos. E aqui aparece o quinto elemento, o coveiro. O Dendes, ele foi relatado ali como sendo coveiro. Qual que é a função dele? Fazer buracos ali em região de mata, ali do Vera Cruz, em regiões mais afastadas, para ocultar armas, para ocultar drogas, carregamentos, e também para poder ali ocultar cadáveres, que foi o que aconteceu aí com essa situação do Lucas André, que estava desaparecido. Depois de uma investigação, cruzamento de informações entre o grupo de investigação de pessoas desaparecidas, entre a delegacia de investigação de homicídios, eles conseguem, cruzando também informações com delegacias ligadas à repressão a narcóticos, eles conseguem fazer um levantamento desta área. A polícia vem, durante a noite, a madrugada, e depois de fazer várias buscas, uma procura incessante, os policiais conseguem encontrar a cova rasa, onde estava um corpo. O corpo foi confirmado como sendo o da vítima. Quatro pessoas foram qualificadas no crime. Três presas, os executores e quem ocultou o corpo. Resta agora o mandante, Yuri Alexandre, procurado por este crime e também por ser um dos executores do duplo homicídio do casal no Jardim Vila Vitória. A suspeita é de que existam outras pessoas envolvidas nesse assassinato ali no momento da execução do Lucas. Então a gente está divulgando as imagens para mostrar aqui a resposta rápida e efetiva por parte da Polícia Civil, para tranquilizar a população e para poder também fomentar aí que as testemunhas, colaboradores, quem tiver alguma informação, pode ligar no 197 ou no 3201 1220 e o sigilo das informações será resguardado.